Então gente, bora aí continuar a nossa saga de dance, bora fazer aí o react da música filme, a julgar pelos últimos vídeos né, dependendo do assunto que é falado, será que é um tipo de filme que mostra sexo, enfim, antes da gente ir pro vídeo, bora falar aqui da GB Sports, se você tem interesse em camisetas de esporte dos mais variados times, numa ótima qualidade a um preço acessível, esta é a possibilidade de você adquirir aí camisetas a um preço realmente atraente, e se você falar que veio por este que vos fala, você terá 5% de desconto, aqui na descrição tem não só o Instagram, como também o grupo do WhatsApp pra você ter aí a sua camisa e entrar em contato com o vendedor, caso você queira me seguir, este é o meu Instagram, e também bora falar da Incom, do meu querido amigo Ramon, se você quer uma assistência técnica de qualidade a um preço acessível, e também a possibilidade de adquirir novos equipamentos, novos aparelhos eletrônicos a um preço que realmente é interessante, esta é a sua chance, se você é da Grande Belo Horizonte, este é o Instagram dele, pra você entrar em contato e agendar o seu orçamento, agora sim, roda a vinheta, tirando o Instagram da frente, e bora ver de qual é que é deste filme. É gente, tudo feito, recados dados, bora ver de qual é que é desta música, bem agora. Agora, momento Aline Barros, renova a minha pedra, me chama pelo nome, viciado em crack deve pedir muito isso né, renova a minha pedra. O céu meu, seu foda. Ó o Daz mano, ó, vilãozão de filme de Gangster, gostei. Fiquei rico sem precisar dos seis, tô fumando baseado com conhaque escocês, tô cozinhando manteques que tão fora das leis, tô distribuindo a droga que ocasiona nos replays, guia. Tempestade mesmo sem ter nuvens, deixa ela nesse track, se é isso que lhe convém, deixa ela nesse track que já tá tudo bem, não encosta nesse track que já tá tudo ok, guia. Clima quente, ela dos guarda-fogo, já me chama e sabe que eu tô no jogo, a princesa agora tá querendo a cano, safadeza, ela engata e vem me cano, sexta-feira o telefone tá tocando, só da sua sua maconha tá chegando, pai eu toque, por isso ela vem jogando, se ela quer me diz por que tão reclamando. Quando nós tem quatro planetes, parecia ter cena de filme, quando eu chego com aquele verde, a gente forte igual em filme, quando nós briga algumas vezes, parece ter cena de filme, cê pede pra vir fumar do verde, só pra nós fuder igual em filme, quando nós tem quatro paredes, parecia ter cena de filme, quando eu chego com aquele verde, a gente forte igual em filme, quando nós briga algumas vezes, parecia ter cena de filme, cê pede pra vir fumar do verde, só pra nós fuder igual em filme, ela me liga as duas, é só rolê de madrugada, a gente estoura o bazooka, foga nos otários, foga nos babaca, foga nas viaduras, elas gostam de aventura, no fim fica toda no ar, eu sei cê quer de quatro, nunca desce do salto, ainda diz que não é sua, gasta esse pato no stress, Jerry me trouxe um Patek e Gucci, em cima impera beat, eu sei que tem queda, nunca te demos ideia, trouxe uma nova que segue, te quer igual um estalto, seca, fuma, back com 10 dias de preenção, 1, 2, câmera e ação, fico toda nua e você bota pressão, chega na maldade, tô te dando condição, mas gosta do perigo, não gastar de atuação, 1, 2, câmera e ação, fico toda nua e você bota pressão, chega na maldade, tô te dando condição, mas gosta do perigo, acelero, 4, aciona as 4, quero homenagem, tô com a mig, já passou das 4, minha raba da nocaute, UFC, vou te mandar pra emergência, ABC, eu dou aula pra essas bitch, ABC, tô jantando elastique, KFC, tem cena até no X-Video, já filmaram nós dois, tá muito usado esse filme, ele vai ter parte 2, será? Quando nós tem 4 paredes, parece até cena de filme, yeah, quando eu chego com aquele verde, a gente fode igual em filme, yeah, quando nós briga algumas vezes, parece até cena de filme, yeah, cê pede pra vir fumar do verde, só pra nós foder igual em filme, yeah, quando nós tem 4 paredes, parece até cena de filme, yeah, quando eu chego com aquele verde, a gente pede pra vir fumar do verde, só pra nós foder igual em filme, yeah, quando nós brigamos algumas vezes, parece até cena de filme, yeah, cê pede pra vir fumar do verde, só pra nós foder igual em filme, yeah, yeah. Tadinho do gordinho, ia ter caso que o peito doendo tantas vezes com Deus, que eu tô com a arma no peito, é isso aí o cara é Ferdinando para fora me atrapalha agora não tô gravando meu cachorro gente chama Ferdinando por causa daquele filme lá do touro Ferdinando o cara seguinte só as coisas que eu perceber aqui o gordinho que tá cutucando lá o cara tá colar de pérolas velho é a Lisa Simpson mas enfim e ele mostra uma marra de gangster ali né véi eu até pensei num filme uma vez quando eu fiz o react da sentença a alguns anos atrás até não fiz aqui nessa playlist porque eu já tinha feito para não compreender o memória que eu cometi Scarface do próprio Deus é eu fico imaginando você já olha só pensei até um filme aqui na minha cabeça obviamente eu protagonizaria né porque eu sou ator caso você não saiba só que né tive muito sucesso na carreira óbvio que não mas imagina ver um filme em que tipo assim eu eu fosse de uma gangue que o dance também faz parte ele também atuaria e aí um roubo a banco que dá errado quem que sobra na parada eu vou preso e só nós dois tivéssemos eu tinha sobrevivido e ele fica com todo o dinheiro e vai lá e eu saio da prisão com sangue nos olhos para matar ele aí no final do filme tivesse uma perseguição da casa bem arretada sabe carro batendo e tal e no final o caso de nós dois capotasse tipo assim é fosse uma perseguição daquelas bem bem fudida mesmo com um monte de destruição e aí de um jeito ou de outro eu consegui os dois na machucada eu levantasse lá todo ferrado e ele tá lá agoniando só terminasse com um tiro na cabeça aí de repente chega a polícia eu me entrego porque eu tava incondicional para voltar para prisão o cara fala não você pegou ele a gente dele tinha um tempão e agora você tá livre aí aí de repente no final para subir os créditos né mostrar que as telas final legal começasse a tocar exatamente a sentença dele cara que doido imagina como um chefão do crime é o típico filme de ação assim que que a receita de bolo mas foda eu não quero inventar a roda eu só quero divertir as pessoas né obviamente eu ia me caracterizar né adequadamente quem sabe umas tatuagens de rena de mentira mas enfim isso nunca vai sair do papel né porque bom eu não sou famoso enfim ele falou assim as nossas brigas nossa trans aparece cena de filme e quantas das vezes a gente não se vê é em vários filmes que passam quantas vezes a gente acha que a nossa vida ela acontece igual aquele filme que você viu por exemplo não sei se você já assistiu um filme com a zoe de chanel aquela que tem um zoião azul chama 500 dias com ela é o original é 500 days of summer porque a menina se chama sammy a moça lá eu vivesse uma coisa bem parecida com aquele filme na minha vida e no final não fiquei com a mocinha fiquei foi com um coração partido para juntar os pedaços mas isso tem que mais de 10 anos mais de 10 é mais de 10 vida que segue muito das vezes cara a gente presencia coisa na nossa vida que você fala porra se eu escrevesse um roteiro disso aqui virava um ótimo filme e quanto das vezes a vida não imita a arte ou a arte não imita a vida as vezes você vivencia uma coisa tão especial dentro de você que as coisas elas acontecem uma forma tão fantástica que no final você pensa porra a minha vida é um filme eu estou dentro de uma obra eu estou dentro de algo que eu já assisti algo parecido isso gente sinceramente quando você vivencia uma coisa assim sinta-se especial sinta-se que aquilo que você passou é especial que vale realmente a pena eu acho que muitas das vezes a gente menospreza a nossa vida porque você olha para uma tela você olha para uma revista você olha para alguma coisa para televisão e você mentaliza que aquilo lá é o que você quer quando na verdade a sua vida às vezes tem coisas interessantes ela não vai ser interessante o tempo todo porque se ela for interessante o tempo todo ela não vai ser interessante a hora nenhuma é igual que eu falo quem é feliz o tempo todo não é feliz a hora nenhuma você vai ter vários estágios na sua vida de vários sentimentos diferentes que vão fazer com que a sua vida sejam altos e baixos e ela se torne algo realmente interessante de se viver que imagina se você fosse feliz o tempo todo que merda que ia ser é uma coisa que você fala qual que é a sua comida preferida ah sei lá por exemplo qual que é a coisa que eu gosto pizza imagina você comer pizza no café da manhã no lanche no almoço café da tarde janta e ceia quase ninguém tem seis refeições por dia eu não tenho seis refeições por dia eu tenho café da manhã almoço e janta às vezes entre elas eu como uma fruta ou alguma coisa para tentar não engordar mas está difícil porque a carne é fraca tentação vem e a gente acaba cedendo mas imagina chegar no décimo dia disso você não vai estar querendo olhar para a pizza não me venha falar não mas eu gosto muito que eu ia gostar não vem não que porra imagina e fosse o mesmo sabor você doido para comer outra coisa é sempre aquilo você quer outra coisa é sempre aquilo acabou de acordar é sempre aquilo vai dormir é sempre aquilo não mas eu não quero é sempre aquilo não estou lembrando é sempre aquilo sabe então assim se você percebe que às vezes a sua vida oscila se algo não sai do jeito que você quer fica de aprendizado se sai do jeito que você quer que ótimo bom planejamento congratulations mas se você percebe que as coisas oscilam demais é normal cara acostume-se muitas das vezes a gente vivencia situações relacionamentos coisas que nos acontecem que são tão fantásticas que você nem acredita que elas existiram assim como um filme que muitas vezes você assiste e fala porra eu assisti mesmo essa obra por exemplo o filme do Coringa com Joaquin Phoenix em 2019 e eu fiquei em estado de choque na hora que ele dá o tiro na cabeça do apresentador se você não assistiu assista é uma cena que vai numa crescente e você fica até congelado na hora que ela acontece é um filme que você assiste e fala porra como é que conseguiram fazer algo tão genial mas fizeram assim é a sua vida quando você vivencia algo que é digno de ser cinematográfico você fala porra isso aconteceu na minha vida mesmo aconteceu ótimo é bom? usufrua é ruim? aprenda é muito ruim? aprenda mais ainda se a vida te der limões não faça uma limonada faça um mousse porque limonada quase todo mundo vai fazer beleza? então é isso gente espero que vocês tenham assistido tenham gostado tenham entendido espero que eu tenha aí é podido proporcionar a você algumas palavras a respeito da música espero não ter saído aí do tema principal da música a saga de Duns já está acabando essa música foi a qual? 22 está faltando só 9 eu estou achando que semana que vem aí já dá já dá pra acabar aí eu faço uns react solto pra entrar na semana do Lil Peep que é o que está ganhando a votação lá se vocês não votaram vão lá na aba de comunidade tem uma votação lá em aberto na data de hoje 16 de dezembro de 2021 e é isso mais uma vez deixar aqui pra vocês meu Instagram não sei se eu mostrei antes mas vou mostrar agora e nos vemos nos próximos vídeos fiquem com Deus que Deus abençoe e até a próxima tchau gente fui